A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou perdido, Dom Diego Eu não tenho onde morar Não se preocupe, Pascual Há uma cama na casinha Atrás da fazenda Pode dormir lá Nós ajudaremos você Bernardo dará algo Para você comer Muita bondade sua, Dom Diego Que negócios pode haver Entre esses dois homens Bom, sabemos que Esse senhor Murieta É um agente do Águia Quanto ao senhor Mordante Ele não pode ser chamado De um cidadão pacato E honesto Sim, são dois pássaros De uma pena Eu só queria saber Se essas penas São mesmo do Águia Sele o meu cavalo Eu ouvi Esse rei me recomendou Para assumir o comando Do exército todo o México Mas eu disse não Por quê? Eu já estou cansado De guerras E de aventuras Agora quero relaxar E gozar da paz Deste povoado sossegado Também a senhora Garcia Vive aqui Senhora Garcia? Ela não existe Não? Bem, é compreensível Oh, sim Eu dediquei tanto tempo A minha carreira Que não me casei Mas agora estou preparado Assim que a senhorita Acerta a aparecer Na verdade eu sou um homem De família A sentar a uma mesa Cheia de pratos Deliciosos De comida caseira Isto é que é vida, não? Imagino que seja um bom motivo Senhorita Como é possível Que uma dama Com tantos talentos Não tenha conseguido Se casar? Eu quase me casei Mas felizmente Descobri há tempo Que o cavaleiro em questão Estava mais interessado No meu dinheiro Do que em mim Oh, que danado Mas nem todos São caça-fortuna Senhorita Senhorita Quando decidir se casar Que tipo de homem A escolherá? Ah, um homem Que possua As mais simples virtudes Honestidade e humildade Oh, a senhorita É muito inteligente mesmo Sabe Eu acredito Em honestidade e humildade Eu quero meus cinco pesos Sargento Eu quero os cinco pesos Que me devem Sargento? Vá embora Estou ocupado O senhor prometeu Que pagaria na semana passada Por que chama ele de sargento? Porque ele é sargento É assim que chamamos o sargento Eu mesmo comigo Eu sou um cabo E todos me chamam de cabo Em breve será soldado E todos chamarão você de soldado Agora suma Ora Senhorita Eu posso explicar tudo Não se incomode, sargento Aliás, comandante Mas, senhorita Eu sou comandante provisório Senhorita Viu o que sua maldita boca Fez comigo Eu quero meus cinco pesos Fai Vai Vai Bom dia, senhores. Bom dia, Dom Diego. Tem algum negócio para tratar comigo? Negócio? Da América do Sul, eu soube que fazem botas excelentes lá. Se não tem nada para tratar comigo, quer nos dar licença, por favor? Ah, é claro. Me perdoem por incomodar. Ah, sim. Eu já ia esquecendo. É sobre o peão, o Pascoal. O que houve com ele? Não aprova a maneira como foi tratado pelo senhor. O senhor não aprova. Pascoal me disse que o agrediu. E o que o senhor tem a ver com isso? Ora, senhor, a injustiça é um problema de todos. Ninguém pode lutar sozinho. Quando agride alguém, agride a todos. O senhor é um filósofo. Os ricos podem pagar para isso. Senhor Mordante, pelo que eu sei, quando comprou o Cortome, concordou em deixar o Pascoal vivendo aqui. Pelo que eu sei, senhor, isso não é da sua conta. E agora, se nos der licença... É claro, senhor, mas... Tenha mais cuidado com esse chicote, senhor. Pode até ferir alguém como ele. Senhores? Enquanto eu revisto o quarto de Murieta na pousada, você entra no Cortome e vê o que tem na caixa. Ah, não se preocupe. Se eles estiverem lá, Zorro os levará para um passeio e eles não incomodarão você. Ah, aqui está. Por um ato de desrespeito ao oficial comandante, o soldado será multado ou rebaixado sem consideração. Significa que passará de cabo a soldado. O que tem a dizer? Onde estão meus cinco pesos? Esquece os cinco pesos. Eu tenho poder de multá-lo ou rebaixá-lo a soldado raso. O que tem a dizer? Eu quero meus cinco pesos. Sentido? De acordo com o poder a mim investido, eu o considero culpado de desrespeito ao seu oficial comandante e cobro uma multa de cinco pesos. Pode pagar a multa agora. Caso encerrado. E quanto aos cinco pesos que me deve? Eu sou um homem que sempre paga suas dívidas. Aqui está o dinheiro. Eu já estava com medo de não receber. Sargento, quando foi que eu desrespeitei o senhor? Ora, eu estava sentado na taverna com a charmosa senhorita bastinado, quando você apareceu e arruinou todos os meus planos. Que planos? Os planos de me tornar um grande senhor, dono de um rancho de dois mil hectares, duas mil cabeças de gado, uma loja grande, um serviço de transportes e cem cavalos também. De quem o senhor roubaria tudo isso? Escute com atenção e procure entender. Dolores bastinado é uma mulher de posses. Ela é dona de quase toda a São Pedro. Não acha que o homem que casar com ela poderá dar baixa no serviço militar e viver uma vida fácil de luxúria? Acho que não funcionaria. Por quê? Isso não me atrai. E daí que não atrai você, idiota? Sou eu que vou me casar com ela. Quando? Assim que... Assim que eu a convencer de que sou um homem honesto e humilde. Olha, este é o meu plano. Amanhã eu darei uma pequena festa em homenagem à senhorita bastinado. Isso dará a você a oportunidade de melhorar a impressão que ela tem de mim. Como? Dizendo a ela todas as minhas virtudes. Que virtudes? Eu darei uma lista de todas de manhã. Você vai decorar e quando dançar com a senhorita pode falar todas para ela. Mas eu não danço, sargento. O quê? Nunca aprendeu? É, eu já tentei, mas os meus pés doem muito. Mas dançar não é tão complicado assim, Cabo. É muito simples mesmo. Venha, presta atenção. Vamos! Agora atente. Muito bem, Cabo, muito bem. É simples, não é? Até para você. Quando for dançar com a senhorita, deve tomá-la em seus braços, assim. Não, não é? O Cabo nunca aprendeu a dançar, então... Cabo, sentido! Sentinela, volte ao seu posto agora mesmo. Sim, senhor. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sim. E as joias? Vamos embora. Você deve estar enganado, Bernardo. Se as joias estavam no compartimento quando você abriu a caixa, onde estavam quando procuramos? Tem certeza de que a pancada na cabeça não fez você ver coisas? Bom, eu achei uma coisa interessante esta tarde no quarto do Sr. Murieta. Já ouviu falar da famosa Cruz dos Andes? Eu a encontrei na mesa dele. Uma obra de arte. Eu soube que estava guardada no cofre de uma igreja no Peru. Roubada? É provável. Procurarei o padre Luciano e perguntarei discretamente. Se ficar provado que o Sr. Murieta roubou a joia da igreja, nós teremos que fazer alguma coisa contra ele. Se ficar provado que o Sr. Murieta roubou a joia da igreja no Brasil. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL